E aí galera, precisando de uma aguinha aqui pra encher as caixinhas da Kombi, olha aqui ó Opa, parece que ela tá fora ali ó, vou encher, pera aí Segura aqui, Ezra, vai falando Falando o que rapaz? Amor? Amor Aí galera, ó, tava precisando de uma aguinha aqui pra encher a Kombi E arrumei aqui com nossa amiga aqui a mangueira, que ele tava regando o jardim Ele tava regando o jardim aqui, pedi a mangueira emprestada Gentilmente ele me cedeu aqui pra gente colocar um pouco de água aqui na caixinha da Kombi Pra gente encher, pelo menos pra fazer comida, beleza? Mas vamos pra lá no lugarzinho bacana aí pra fazer uma comidinha, não é não, Ed? Nossa, muito obrigado, quer o nosso amigo, como é que aconteceu? Ernesto Ernesto? É Aí ó, o senhor Ernesto, gentilmente, arruma uma mangueirinha d'água pra gente aqui ó É nóis, na hora É nóis Na hora mesmo Aê Enchendo as caixinhas d'água aqui pra gente ir lá pra beira do rio Fazer uma comidinha boa, da hora E dar aquela pescadinha top Aqui ó, nessa cidade topíssima Só lugar de gente boa Aê galera É isso aí senhor Ernesto É nóis, obrigado hein Aê Aê Galera Depois de resolvido nossos problemas O que tinha que ser resolvido Saímos em busca De encher a caixinha d'água Como mostrei pra vocês Que o senhor Ernesto Tava molhando as plantinhas ali Na praça né E emprestou a água Gentilmente É nóis Top demais E Achamos um lugar pra gente fazer a comida Olha aqui ó Onde vamos almoçar Ao lado do rio São Francisco E a pelucanga já tá aqui ó Aí gente ó Na orla Ao longo de toda a avenida Da orla aqui ó Tem rampas Pro pessoal descer e subir Pra até acessar esse local aqui onde estou Olha aí ó Gente do céu O pessoal daqui é feliz hein Lugazinho pra acampar Pescar De vestir Olha aqui Ao lado do rio São Francisco E aqui eu brinquei Que é o O rio Rio Niterói né As cidades Rio Niterói de Minas Gerais Deste lado Pirapora E do lado de lá A cidade Buritizeiro A distância é muito pequena Uma cidade pra outra lá Praticamente só Atravessar aquela ponte férrea Que ainda vou mostrar pra vocês Aqui no canal Beleza galera E o pessoal Como eu já falei É só atravessa de bicicleta Ou moto Carro tem que ser pela ponte de cimento Aí ó Pirapora do lado Beleza E Buritizeiro do outro lado Separado pelo Majestoso Grandioso Rio São Francisco E nós Parados aqui Pra Edna fazer A nossa comida A gente almoçar Ai ai gente Isso é prático Para com isso Tia Aí as vezes até Foi a enxurrada Tá vendo Aqui é sinais de enchente Capaz Olha Olha a hora Onde o Rio devia Olha aqui gente Isso aqui deve ser de enchente Essa caixa aqui é nós que deixamos Vamos pegar Tá nossa churrasqueirinha de ontem E Tá aqui né Vamos fazer o nosso almoço aqui E depois retornar Pra nossa base Lá no centro de convenções Eu comi bem Tá dormindo aqui Ah mas é foda Você não conhece a localidade Como que é Mas assim É aqui não Ah sei lá Vai que me dá uma doida Mas sei não Beleza Aí gente Vou mostrar pra vocês aqui agora E eu já vou pescar Vou preparar meu molinete aqui E vou pescar Enquanto a Edna Faz a comida Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Eu podia chegar bem mais perto Do Rio Mas tem muita areia gente Tem areia demais Então Aí a compra vai atolar Com certeza Tem uma prainha Olha lá Tem a prainha E o Rio Muitas canoas ali E Bora Pescar Vai Pro almoço não vai dar pra fazer a pesca não Ó Tem gente pescando ali ó Tem até guarda-sol Cadeira top Boa ideia Vou levar minha cadeira E bora pescar Enquanto a Edna Faz a nossa comidinha É nóis galera Se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe seus comentários Beleza Bora lá Preparar minha atralha E a qualquer momento A gente Volta diretamente Aqui da Kombi Pilucanga Viagens na veia É nóis Pilucanga na estrada Pilucanga é a gente Rege na estrada É galera Eu tava pescando aqui Mas Tá cheio de enrosco Tá muito ruim Enroscando toda hora Ah não Haja paciência Mas tô mostrando pra vocês aqui O Rio E Tem um casal pescando ali ó Ele pegou algumas coisinhas Mas Como ele falou né Aqui também tá meio ruim Tá com muito enrosco Tá engarranchando toda hora Mas acho que não compensa aqui não Eu vou onde eu estava ontem Lá a pimenta tava pegando Toda hora Toda hora Tava pegando peixe O pessoal já mostrou um lugar bacana lá de pescar E eu vou pra lá Tô só aí mostrando pra vocês Esse maravilhoso rio aí ó E a prainha Beleza galera Nós vamos lá Não vamos não tia Aí ó A gente tava pescando Mas Tá enroscando demais Não vou ficar aqui não Não vamos sair Nós vamos lá pra outro lugar Vamos mais na frente ali Beleza galera Chegando lá A gente Retorna É nóis Fui E aí pescador Um peixe Então devolve Porque tá pititinho Dourado mas ele é branco Dourado Mas ele é branco Filhote né Então volta pro mar Pro rio Não sei Eu sei É Não sei 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 filhotinho vem lá que está filmando vem lá que está filmando vem lá que está filmando pega um pequenininho vai colocar e pegar toda hora pega um peixe é meus amigos viajantes e aventureiros do canal Viagens na Veia o pessoal está aqui em pesca já está escurecendo deixa eu ver a hora aqui 5h42 já está escurecendo aqui em Pirapora, Minas Gerais Rio São Francisco já fizemos nossa pescaria vamos embora eu estava ajudando a Edna a limpar o apurado de hoje e aí tia moça o que você está fazendo? limpando peixe eu odeio isso aí ó porque já pesca e já limpa olha aí galera olha só moça o que você andou pegando? não faço nem ideia que seja isso pacu uns douradinho e mandi e aí e aí abre a sacolinha para nós mas vai credo você pegou peixe demais moça? é nóis olha aqui gente olha só o apurado de hoje olha aí meu Deus do céu é o que nós é chique no último olha aí já dá um fritinho olha só a Edna não pesca mas ajuda a da contribuição dela né tia? é né gente pois é essa terrinha aqui é abençoado viu uma infinidade de peixe isso aqui é peixe sem brincadeira se eu falar com o anzol tava sem minhoca é mentira minha mas tava só a pontinha da minhoca no anzol coloquei e peguei vocês acreditam? ou aqui é é fartura gente é fartura fartura mas também olha aqui água com força tô parecendo aquelas ribeirinhas é mesmo ó as ribeirinhas as caboclinhas olha só que top gente e a pelucanga tá lá lá na frente ó tá lá e vou ajudar a Edna a resumir aqui pra gente poder ir embora providenciar um banho uma jantinha e dar um descansado que o dia hoje foi foi brabo e amanhã não filmei hoje mas amanhã eu tenho que filmar ainda o a ponte que é a ponte ferra lá olha lá pessoal tá tirando na rede ó queria filmar de perto hein pescador hein olha lá beleza vocês voltar ou passar aqui perto aqui eu dou uma olhadinha peço eles pra mim ver e mostro pra vocês só se voltar né beleza galera então é isso qualquer coisa a gente volta hoje mais tarde é nós tamo junto fica aí com essa imagem top sensacional e o sol acabou de se pôr ali ó beleza é nós tamo junto tchau tchau